Bom dia, começando meu primeiro vlog aqui pra vocês. Gente, eu acordo o próprio estilo no inverno, né? Ó isso, pijama que nem tá combinando, tá vendo? Tô com a calça do gote por baixo, um roupão cheio de corações por cima, mas é isso, tá 18 graus, 8h40 da manhã, e agora eu vou me trocar pra ir na academia, vou comer um ovo no mexido antes, vou mostrar aqui pra vocês com o meu leite de colo, com o Nescau que não pode faltar, e aí me troco pra sair. Café da manhã, gente, tô comendo um ovo mexido e o meu leite de colo Nescau que não pode faltar. Agora, bora se trocar, né? Vou pegar aqui minha roupa de academia, meus shortinhos, meu top, que assim, gente, pode estar super frio, eu uso shortinhos pra ir na academia, porque ele é mais larguinho no corpo, sabe? Eu não curto quando a roupa é muito, muito apertada. Vocês vão ver o look. Tive que sair correndo, porque senão eu ia perder meu horário, mas esse é um look, como eu falei pra vocês, os shortinhos mais larguinho, né, no corpo que eu gosto. Tô com um casaquinho por cima porque tá meio friozinho, e uma blusa mais apertadinha por baixo. Vamos lá. Voltei, gente. Fiquei 50 minutinhos lá na academia. É por horário marcado, né? Então, como eu falei pra vocês, sair na pressa, porque se você chegar 10 minutos atrasado, você perde o seu horário. Eu faço aqui no meu condomínio mesmo, e aí só pode 4 pessoas por horário, e eu marquei das 9 às 10. Por isso que eu tive que sair correndo, porque a pessoa aqui, né, não se planejou, acordei um pouquinho mais tarde, né, porque tava com sono hoje, tá frio, aí dá preguiça de ir na academia. Mas fiz o meu treino, e agora, gente, eu vou arrumar meu quarto, porque nem arrumei minha cama ainda, e vou passar argila no cabelo, gente. Eu tava lendo que é bom passar argila verde no cabelo quando ele tá ficando muito oleoso. Assim como a argila verde tira a oleosidade do rosto, ela tira também do cabelo, e a pessoa vai querer tentar passar no cabelo. Eu nunca passei argila, ou passei acho que uma vez, mas foi argila branca no cabelo. E eu vou testar agora com a verde, porque meu cabelo, ele tá ficando oleoso muito, muito rápido, e isso tá me incomodando demais. Tipo, eu lavo, e no dia seguinte ele já tá oleoso, sendo que ele nunca foi assim. Então, eu vou testar isso da argila verde pra ver se diminui um pouco a oleosidade, né? Arrumei, coloquei algumas coisas aqui em cima pra fazer a minha argila, e hoje, gente, eu também vou testar no meu cabelo essa linha aqui da VEDA. Gente, que é caríssima, acho que custa 315 reais, o shampoo e o condicionador, assim, sem condições. Mas eu ganhei amostra grátis quando eu comprei lá na Sephora, na loja física. Até fiquei impressionada, porque eu nunca ganhei amostra grátis em loja física da Sephora. Mas ganhei, e eu vou testar. É o condicionador e o shampoo da linha de nutrição, e hoje é dia de fazer nutrição mesmo no meu coronograma capilar, então eu vou aproveitar e utilizar essa linha. Mas antes, eu vou fazer aqui a argila no cabelo. Eu tô com ela aqui, eu coloco ela nesses potes, gente. É um pote hidratante antigo. Coloquei ela aqui dentro, tô com a minha água filtrada, que eu gosto de colocar. E aí, também tô com o meu potinho aqui, que eu coloco a argila, e o pincel que eu vou usar pra passar aqui no meu cabelo. Espero que dê certo, né, gente? Vou fazer aqui com vocês, e vocês vão vendo. Gente, meu cabelo, ele tá muito sujo, tá? Nem, assim, repara que... Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Ele tá muito, muito sujo. E eu vou passar agora a argila. Ela tá aqui, ó, ficou numa consistência que eu achei boa. E vou passar, vou tentar não fazer muita bagunça, gente. Porque eu tô no meu quarto e eu não tô no banheiro. Gente, eu tô parecendo um ET. Meu Deus, que coisa feia. Juro pra vocês que eu tô muito, muito estranha. Mas é isso, eu vou esperar uns 15 minutinhos pra secar um pouquinho. Falei que eu ia passar só na raiz, mas passei no cabelo inteiro, praticamente, aqui na parte de cima, porque eu vi que não tem problema. Então, taquei. E fiz votação lá nos meus stories pra ver qual esmalte eu vou pintar. Se vai ser esse vermelho aqui ou esse rosa mais escuro, né? Deixa eu ir contra a luz pra vocês verem. Aqui. Se vai ser esse vermelho aqui da Risqué ou esse rosa mais escuro da Vuti. E aí, o que ganhar, eu vou passar nas minhas unhas. Mas, assim, tô achando que o vermelho vai ganhar porque amanhã é dia dos namorados. Prontinho, gente. Secou, assim, quase que 100% o meu cabelo. E pra lavar ele, eu vou usar a amostra que eu falei pra vocês da Veda. E de máscara, eu vou usar essa aqui da Mandy, que ela é de nutrição. E aí, fica combinando, né? Fica o dia de nutrição certinho. Voltei, gente. Eu só pentei meu cabelo. Ainda não sequei ele. Usei lá a amostra. E, assim, não curti muito essa linha, porque ela tem um cheiro muito forte de gengibre, assim, muito mesmo. E eu não sou fã nem da comida e nem do cheiro. Então, assim, não compraria essa linha. É bom da gente ganhar essas amostras grátis, né? Porque a gente tem noção se a gente compra ou não. E o cheiro, assim, pra mim, não curti. Mesmo meu cabelo estando super macio, eu não compraria por causa do cheiro mesmo. E também porque é uma linha um pouco cara, né, gente? 315 reais no jibu e no condicionador tá fora do meu orçamento no momento. Pra secar meu cabelo, eu vou deixar ele secar um pouco naturalmente, mas eu já vou passar o desfrizante da Meu Liso. Esse daqui é aquela linha que eu comentei pra vocês, que são os fios 100% alinhados. Tem resenha aqui no canal. Vou deixar aqui no card, caso vocês queiram ver. Ele é o meu desfrizante, assim, favorito. Vou colocar um pouquinho aqui na mão. E ele tem um cheiro delicioso. Espero que tire um pouco o cheiro do gengibre, né? Deixa, assim, com um cheirinho mais de perfume, que é o que eu gosto. E enquanto eu espero meu cabelo secar um pouquinho, eu vou fazer a minha make. Apesar de no meu trabalho a minha chefe não pedir pra ligar a câmera, é muito, muito raro, eu gosto de fazer uma makezinha. Não sei, me sinto melhor trabalhando. Acho que rende mais. E aí, pra começar, eu vou passar esse hidratante facial. Ele é da Dermachem. Secou aqui o hidratante. Agora eu vou passar o blush da Mari Saad. Vou fazer essa parte rapidinha pra não ficar muito longo o vídeo. Tchau, 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 tchau. Makezinha bem básica, gente. Só assim, pra não ficar com o rosto lavado mesmo. E eu coloquei uma presida também na minha franja pra ela não ficar caindo na minha cara, né? Agora, gente, não vai dar tempo de eu secar o cabelo porque já deu meio dia e aí eu preciso entrar pra trabalhar. Mas aí eu seco no intervalinho que eu faço, que é a hora que eu tomo um lanchinho, aproveito pra secar meu cabelo. Voltei, gente. Intervalo pro meu lanchinho. Tirei uns 10 minutinhos. O meu cabelo, ele já tá praticamente seco, então vai ser super rapidinho eu secar ele. E eu vou usar a minha escova secadora porque ela é muito boa, gente. Parece que eu fiz escova no salão. Demorei, de acordo com o vídeo, 5 minutos, literalmente 5, pra secar o cabelo. Isso que eu falei no meio do vídeo, então com certeza foi menos. E meu cabelo está escovado, nem precisa fazer chapinha, é super hiperprática. Olha isso, gente. Eu amo demais. E agora eu vou parar de enrolar, né, porque já tá acabando o intervalinho aí que eu faço e vou fazer o meu lanchinho. Tô aqui na cozinha, gente, e já peguei o meu whey. Eu tô tomando esse daqui, não sei se vocês conhecem, se chama Femini Whey. Olha, eu sou assim, zero, sem nada dessas coisas, mas meu irmão, ele conhece muito, né, ele faz academia e tal. E aí ele resolveu comprar pra mim, eu confio na opinião dele, né. E, gente, esse whey, ele é muito gostoso. Eu tenho vontade de tomar de café da manhã, tarde, de janta, porque, assim, ele parece um milkshake, é uma delícia. Não sabia que isso era tão gostoso. E o sabor que eu pedi pra ele comprar foi o de chocolate, que, na minha opinião, é um dos melhores, chocolate baunilha, porque não me enjoam. E eu vou preparar aqui com vocês ele agora, super rapidinho, bem prático. Pra misturar, gente, eu uso esse leite de amêndoa aqui, que é o meu preferido, eu gosto demais, e eu acho que fica muito gostoso. E aí, enche aqui, e coloca dois scoops desse, de whey. Aí eu coloco aqui. Dou uma misturadinha, porque senão, gente, ele não desce, e aí transborda. Deixa eu pegar aqui a colher. Sem condições, gente, eu fui fazendo aquele copo pequenininho, fiz a maior bagunça. Normalmente eu faço nesse grandão aqui, das princesas, que é meu. Mas eu quis fazer num copo bonitinho, e sou desastrada, fiz bagunça. Então eu mudei pra esse aqui, que é o que eu sempre tomo. Voltei. Ignorem, talvez, os possíveis barulhos aqui da quadra. Tem uma quadra bem perto do meu condomínio, do condomínio da frente, né? E aí o pessoal grita bastante. E, gente, eu ia vir aqui toda contente, falar se estou, fazer minhas unhas, minhas skin care, mas terminei de trabalhar e lembrei que eu tenho ainda atividade de marketing pra entregar. E aí agora eu vou ter que ficar fazendo essas atividades. Eu não acho que vai ser demorado, até porque essas atividades, se eu não me engano, são pra quarta. Então assim, vou fazer algumas hoje, vou fazendo ao longo do fim de semana. Mas, né, vou ter que fazer. Assim, bom que eu lembrei, porque não quero beber na matéria, né? Mas ruim porque vou passar minha sexta noite fazendo atividades. Eu vou primeiro pintar a minha unha, porque, sério, tô com uma preguicinha de começar a fazer agora a atividade. E aí, eu começo a fazer depois que eu pintar. Terminei de pintar. E, gente, olha como ficou lindo o esmalte. Sério, eu tô muito apaixonada. Eu amo esse vermelho. O nome do esmalte é Gabriela, é da Risqué. E sem brincadeira, gente, eu já devo estar no meu terceiro vidrinho dele, porque toda vez que acaba, eu vou lá e compro outro. Agora, vou fazer a atividade. E, gente, pedi comida japonesa, pedi temaki de salmão com maionese, que, sério, ai, eu sou apaixonada. E vou esperar chegar, mas enquanto eu espero, eu vou fazer a minha atividade. E aí, depois, gente, eu tiro essa maquiagem e também aproveito pra mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz. Pouquinha coisa, viu? Uns quatro itens, mas eu aproveito e já mostro pra vocês. Terminei essa atividade, gente, eu fiz duas, a que eu filmei pra vocês e depois eu fiz outra sem filmar, pro vlog não ficar muito grande. Mostrar pra vocês a minha nota, 10 e 10. Gente, que felicidade. E, ó, foi rapidinho, né? Fiz uma seguida da outra, então foi super rapidinho. Chegou, gente. Nossa, tô sentindo cheiro desse temaki, que eu sei que eu vou devorar ele em cinco minutinhos, que sério, tá um cheirinho muito bom. E esse temaki que eu pedi até que ele é grandinho, eu tava pedindo uns que eram tão pequenininhos, sabe? E aí eu resolvi pedir no restaurante novo, que as notas estavam altas, assim, né? Que os consumidores dão. E aí veio um temaki grandão, então valeu super a pena. Agora vou ver se é gostoso, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha que delícia, salmão com maionese e cebolinha. Tô aqui com meus hachis, né? Pra comer um pouquinho. E aqui o shoyu que veio. E agora bora comer. Vou, gente, agora mostrar pra vocês o que eu comprei, né? Que tô devendo. Eu ia fazer skincare hoje, mas, gente, eu tô tão, assim, meio cansada que eu acho que eu vou deixar pra fazer amanhã. Mas eu não sei, se eu for fazer hoje eu mostro aqui pra vocês, tá bom? Sentei aqui no chão pra mostrar pra vocês meus produtinhos que eu gosto de mostrar sentada. De primeiro item foi lá na Sephora. Inclusive, gente, foi na Sephora que eu ganhei minha amostra grátis do shampoo e condicionador que eu mostrei pra vocês. E falando nela, meu cabelo, gente, ficou bem macio, viu? Eu gostei muito desse shampoo e desse condicionador. É só o cheiro aí que me pegou. Mas olha, ele já quase saiu por completo do meu cabelo. não é um cheiro que fixa, sabe? Só fica mais na hora que você lava o cabelo e tá secando. Porque ele não fixa muito, não. Ainda bem porque eu não sou muito fã aí de engibre. Mas bora agora pras minhas comprinhas. A primeira foi esse BT Velvet rosa da Bruna Tavares, né? Que é a sombra líquida dela. Eu comprei a minha na cor pink. E, gente, eu comprei com o intuito de fazer delineado. E eu paguei nele R$39,90. Já tirei da embalagem e joguei no lixo porque, né, não gosto de guardar na embalagem. Gosto de guardar fora. Próximo item que eu comprei lá na Sephora, né? Não sei se vocês conhecem a Sephora, mas quando você vai pro caixa pagar, você passa por um monte de miniaturas de várias marcas. E aí, estava lá eu olhando as miniaturas porque eu falo que é a fila da tentação pra você se segurar assim, não comprar nada. E o Fix Plus estava na promoção de R$89,00 por R$25,00. Gente, vocês estão entendendo? R$25,00 mas no Fix Plus estava muito, muito barato mesmo. E aí, assim, me controlei pra não pegar mais que um porque minha vontade naquela hora era pegar os quatro ou cinco que acho que estavam sobrando, sabe? Mas peguei só um até porque eu tenho já um outro full size que não chegou nem na metade. Então, me controlei. E, gente, é o Fix Plus normalzinho, não tem nenhum cheiro nesse. Valeu muito, muito a pena. Fiquei muito feliz de ter achado esse Fix Plus lá. na MAC, gente, eu ganhei esse batom da coleção da Cruella, ganhei do meu namorado que eu estava doida atrás da coleção, acho muito linda e olha que lindo o batom, a embalagem, gente, eu achei muito, muito, muito linda. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas é bem bonita mesmo. E eu tinha feito votação nos stories porque eu estava em dúvida entre a cor vermelho e vinho e aí a vinho ganhou, então, comprei a vinho. olha que perfeição. Eu vou passar um pouquinho aqui para vocês verem também. É muito linda, gente, eu gostei demais, o batom é mate e é muito, muito pigmentado, eu adoro cor escura, principalmente para sair à noite, então, eu estou bem ansiosa para testar e a embalagem, gente, de verdade, perfeita. Vou deixar em cima da minha cômoda aqui para todo mundo que entrar no meu quarto ver, porque é muito lindo mesmo. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo hoje por aqui porque não vou fazer skincare hoje, vou deixar para amanhã mesmo que eu estou cansada hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, foi um vlog, assim, meu primeiro vlog que eu gravei o dia inteiro para vocês é algo novo ainda para mim, eu estou me acostumando, eu estou tentando, não tenho muita prática nisso aí de vlog, mas eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, eu com certeza farei mais para vocês e é isso, gente, não se esqueça de dar um joinha no vídeo caso você tenha curtido o meu conteúdo e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!